Fala galera, começando aqui mais um Outras Fita Hoje nós vamos falar sobre eleição É o que tá bombando no momento Vem vinheta Como que foi a eleição pra você? Ah cara, foi aquele negócio delicioso Sabe, que você tem aquela preguiça de sair de casa pra voltar Meu Deus do céu Isso é bom, cara Isso é bom, porque vai renovando pessoas novas Se adiantasse alguma coisa Se melhorasse, né Era outra coisa Eu acho que a eleição tinha sido que nem nos Estados Unidos Vota quem quer Ninguém é obrigado Vai ter que sair de casa Cansado pra ir votar de alguém que vai cagar no nosso Brasil E esse ano foi muito engraçado Esse ano, essa eleição foi muito engraçado Porque, você é louco, mano Várias tretas Várias tretas de entre partidos Nossa, você é louco, velho Nossa, você tá saindo faísca, velho Tava vendo os debates que só faltavam os caras saindo na mão Os caras, mulher, todo mundo E pior que, tipo assim, dá aquela impressão, né? Que os caras tá tretando, tá uma briga, dá uma pega Mas quando não tá entre câmeras, os caras é mó amigão Né? Chegou tudo bom, legal E o pior é isso Os caras briga, briga, briga Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Chega na hora de fazer, cadê? Nenhum, nem outro faz Nem o que ganhou, nem o que perdeu Alguma coisa que ele tinha que proibir Que eu acho Acho não, eu tenho certeza Era esse negócio de ficar jogando papel na rua, velho Nossa, cara, não dá não, velho Você é louco Os caras briga assim Você é louco E é sempre incrível, porque chove, mano Então fica com os caras de papel assim, ó Quem vai voltar de chinelo tá lá atrás, velho Metade do papel assim na sola Parecendo ali, né? Jogando os papéis pra trás, seu bagulho Voando os papéis Mano, o bagulho é zoar não, moral É zoar demais E os caras colocando esses bagulhos na sua casa, velho Nossa Lá em casa eu varria todo dia Chegou uma hora que eu cansei, velho Comecei a juntar no cantinho Quando passou a eleição que eu joguei forte Tinha um bolacinho de patrão Pô, tinha a casa assim que você olhava Eles colocavam assim, plástico, tá ligado? Sacola assim, escrita assim, ó Lixo de política Era só pra você chegar e jogar lá Falando, nossa, as ideias descascadas, cara É esperto, velho É uma boa ideia, nossa Quando tem daqui quatro anos de novo Eu falei, o bagulho ainda está aí Nossa, é louco, é zoar demais, mano Para E os caras desperdiçavam papel, mano Acho que o, por exemplo, o candidato falava assim Ó, você entrega casa em casa e tal As caras, não, beleza, beleza Entregavam um por um Eu acho que eles traziam assim, ó Juntavam três e entregavam um por um Então eu jogava três já de uma vez Assim, ó Certo? Não, cara As mulherzinhas na rua lá, tipo Legal, tem um bom coração Quando a gente está entregando papelzinho Mesmo que eu jogue no lixo, eu pegava, né? Aí eu andando assim, né? Olha, aqui o papelzinho Peguei, né? Quando eu pego assim, abre logo um leque E o papelzinho que a senhora ia me dar? Acho que era ligeiro, mano Logo dispensar, logo material Não, fora os vacos, né? Que aconteciam, né? Fora os vacos Nossa O pessoal estava cheio já de negócio de política Não aguentava mais, né? Isso aí, isso é louco Isso aí Falar de política é a mesma coisa que você falar Que ladrão vai ser preso Ninguém acredita mais nisso Ah Caramba? É, igual é bota aqui, mano Quando você não pegava o pessoal Ficava bravo, né? Ficava bravo que você não queria pegar o pessoal Não, não, moço Não quero não Aí você morre do carro Você fala, não, mas eu não quero, mano E eu estou sendo mais educado Você está sendo mais educado comigo? Porque eu estou passeando aqui Ficar do lado A pessoa vir, tá lá Não pega dela É uma velha chata Quatro anos Quatro anos Você nunca vê ele Não só por televisão Por matéria, assim Nunca vê Mas é época de lição, velho Ele passa na rua Até dando dinheiro Pro menino Oxe, andando em ônibus Falando, é Aqui anda de ônibus Aqui anda de ônibus Aqui anda de ônibus É normal O busão começa a quebrar A polícia não some da rua É que nem Natal É coisa passageira Vem do Natal Você vê um monte de gente na rua Uma zoeira com aquela amizade Feliz Natal Gente, você nunca viu na vida É uma coisa dos políticos Ou tudo bom Ou está bem, está legal Aconteceu isso Pode deixar Não vai dar um jeito Passou, já é Aí você falou Lembra lá Que você falou que ia arrumar em casa Olha, cara Só te li daqui Segurança Então, galera O legal desse negócio aí Da eleição Que abriu o bico Abriu a vantagem Pro pessoal que não trabalhava Isso daí eu concordo, cara Muita gente Tava sem dinheiro Pra ganhar dinheiro Você disse dinheiro? Você disse dinheiro? Dinheiro? Você disse dinheiro? 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 Você disse dinheiro? Que esperto Não vai cair nessas pegadinhas Do pessoal com os papelzinhos aí não, viu? Os caras abriu lá o leque Só tomando papelzinho Que esperto Eu ia estar aqui avisando pra vocês Se você estiver vivo Se vocês votar É isso aí 2019 2019, galera Então, galera Fique ligeiro com esse negócio De papelzinho aí Que tem muita gente na maldade Entregando papelzinho Fala que vai entregar um Entrega 50 pra você E não curtam Boca de Una Boca de Una é ilegal Isso é errado, galera Aí, fiô Tem candidato aí, mano? Não tem já votando isso aqui Vai, vai, vai Vai, sai fora Sai fora, sai fora Sai fora Eu vou nessa Não tem, quem é isso e Laurém eu vou praça A gente não conseguiu A gente não conseguiu A gente não conseguiu darf